E aí galera do YouTube, beleza? PlayerLost na área, trazendo aqui novamente Payday 2, a pedida aqui do Trazer Mine, ele pediu pra trazer mais vídeos desse jogo, então, tamo aí. Não é genial, trazer Mine, ele pediu pra trazer, deu um trocadilho aí, né? Houve um trocadilho aí. Tá bom, vambora. Já que ele pediu pra trazer mais, então... Trazer Mine, ele pediu pra trazer. Começamos aqui na comédia estilo Traça é Nossa. Ah, e eu estou aqui, é, foi apresentado. É, o Hélio tá aí. Não, não, que isso. Não precisa não, não se comode, que isso. Que isso, né? Nem vai ajudar no roubo, nem precisa. Nem precisa. Tá, vamos ver aqui. Só pra avisar aqui, o objetivo é o mesmo do anterior, fazer o roubo perfeito sem chamar a atenção. Só que dessa vez, é no banco, que a gente foi da outra na joalheria, né? Esse agora é no banco. Vamos ver como que a gente se sai. No outro foi sucesso. Vamos ver nesse aqui. Vamos ver. Vou dar um red aqui já, você prepara o que tiver que preparar aí. Cadê, 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 cadê? Vou colocar um sistema de câmeras externo pra gente poder hackear. Peraí, sou eu, alguma coisa? Ah, pra mim ainda não, não sei se tem que atualizar. Ah, apareceu. Você colocou uma câmera lá no escritório do... Isso, do gerente. Gerente. Não vou colocar câmeras dentro dos caixas porque é meio que inúteis. É, aquela... Nossa, genial, cara. Câmeras de espiãs. Nossa, essas aqui são perfeitas. Perfeitas, perfeitas. Mas qual a diferença... Peraí, não, peraí. Qual a diferença dessa câmera espiã pra outra ali, sendo que todas elas são escondidas? Não, não são todas escondidas. A espiã eu tô invadindo o sistema dos caras já. As escondidas, elas estão já prefixadas. As espiãs, a gente tá invadindo as câmeras dos caras. Porque a gente vai invadir as câmeras deles, certo? Certo. Aí não tem a câmera do gerente ali que a gente colocou? Sim. Quando a gente ativar a espiã, eu vou poder passar entre as espiãs que eu ativei e não vou ser fixado com aquela interrogação. Ah, sim, mas essa também você põe no escritório, não pega não, porque você não vê ela, ela não existe. Aqui eu pus no escritório, mas se o cara da segurança me vê nas câmeras normais, já começa a bipar uma interrogação. Ah, essas aqui não. Essa espiã, ela tá no lugar, tá? É pra não dar o bip. Ela tá em cima do pessoal de segurança. Aí ela bloqueia do cara de segurança ver então ela. Exato. O cara não bipa. Tá. Já tá tudo bem? Agora tá na dúvida, você colocou no escritório ou na entrada, cara. Aqui, não tem como pôr na entrada aí, não? É, eu preciso dessa câmera. É, eu coloquei na entrada. Eu preciso dessa câmera. A entrada tá genial. Ok. O que mais? É, só isso. Tá bom. Doubt. Beleza, vamos fazer o crime perfeito. Ok. Só dá o raid, cara. Andei não? Dá de novo. Tem que dar mais vezes. Ah, sim, com certeza. Ai, ai. Não, o banquinho está aqui. Bonitinho. Ok, vamos dar aquela analisada básica, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui por dentro. Deixa eu ver onde tem câmera aqui pra nós. Opa, tem uma câmera ali. Excelente, cara. As câmeras nos pontos ali. Nossa. Perfeito. As câmeras da própria circuito interno ali estão em um ótimo posicionamento. Ok. Tá aqui já. Vamos hackear já esse trem, então. Vamos lá. Opa, o gerente está aqui. Será que ele está com o cartão? Já está de bandidão, hein? Ainda não. Eu não vou ir no banco aqui. Tá. Eu já estou já, já estou no circuito interno. Já estou te vendo, correndo igual um doido. Maravilha. Está com o gerente, o cartão. Caralho, velho. Perfeito, velho. No... Caralho, vira. Ok. E o cartão não está aqui, está com ele. Está com o gerente, eu já fui na sala dele. Estou te vendo ali. Beleza. Peguei o gerente. Rendi ele. Estou vendo só a sua sombra. O que eu não gostei aqui foi a nossa fuga. Está bem na saída do banco. Se estivesse no fundo seria melhor. Tem um guarda indo para fora. O proprietário já vou pegar esse quarto. Tem, deixa eu ver. Para fora, onde? Na frente ou atrás? O que você está vendo? Atrás está só na neto. Hum, tá. Beleza. Só que ele está indo para onde, cara? O foda é que eu só tenho uma câmera externa. Não tem mais, não. Ih, rapaz, onde é que esse cara vai? Estou vendo ele. Eu acho que ele vai dar a volta lá na frente. Ele fez o caminho contrário. E aí, saca. Tem outro aqui dentro. É, ele vai fazer o caminho contrário. Olha ele ali, ó. É, ele fez o contrário. Do que eles costumam fazer. Sabe, saca. Fomos tapeados. E como? Tá, não tem câmera aqui em cima, né? Posso circular aqui. Uma boa. É. Olha ele entrando no banco. Ou não. Onde é que vai? Eita, doidão. Onde é que esse cara vai? Vai. Tá saindo aí de fora de novo? Tá em frente o banco. Do outro lado da rua. Tá perto da nossa van. Tá voltando. Se ele entrasse no bloco da van, dava um tipo neve aqui em cima. Tá voltando pra dentro do banco? Tá entrando. A câmera que eu te deixei era na entrada do banco. Isso aguenta. Tá vendo ele ali. Tá vendo ele? Tá vendo pela câmera aqui do... Da recepção. Da recepção. Isso, vem pra cá. Peraí, peraí, peraí. Qual o... É, tá subindo aqui. O branquinho, o branquinho e saiu, eu acho. O guarda tá subindo aqui. Qual que é isso? Nossa senhora. Que tiroteio foi esse? Dois tiros, cara. Tirotei aonde? Pra mim foi um ametralhador aqui. O som que deu aqui. Não, mano. E na maior altura ainda. Nuke bugado. Nossa, assustei. Não, o cara começou a falar no rádio aqui. Mas o que é que ele estranhou, hein? Ah, eu acho que daqui liga o gerente. Faz sentido. Tá, menos um guarda. Já to com o cartão. Neguinho ali, você tá vendo, né? Cara, não é neguinho não. Tá doidão? Depois eu acho ruim que eu falo uns palavrão no canal. Essa ideia, velho. Esqueceu o YouTube. É, não pode falar a cor da pele da pessoa, né? Senão o YouTube vai pensar que é racista. Acabei de matar o negão aqui. Tenta deitar. Tô passando rádio aqui. Negão pode? Beleza. Negão pode, pô. Beleza, cara. Você já pode vir pra sua sala aqui modernizada. Pegar uma sala melhor pra vocês. Ai, tem sol quente aí. Pode vir. Que maravilha. Que isso? Exclamação aí. Exclamação aí de quem? Ficou doido, ficou doido, ficou doido. Deve ser a sua aí. Tirar o cara do sol aqui, coitado. Tá assando asfalto. Caralho, tem gente na rua aí. Fica quieto aí. Tem um corpo aí de pé da escala. Repara não, velho. É ele que tá com a exclamação. Tá com a exclamação? Aham. Difunto? Sim. Nossa, o que tem, cara? Difunto tá desconfiado. Ah, maravilha. O copo tá do outro lado. Pera aí, não seja por isso. Melhor ainda. Caralho. Pela salinha de dentro aí, eu só acesso as câmeras normais. As que você instalou, dá pra me ver, não. Eu? Sou pica, moleque. Ah, eu tenho um guarda vindo aqui na minha direção. Posso matar ele? Deve, se não tiver ninguém vendo, nada do tipo. Ih, não. Vamos ver. Nem, nem, nem vou. Se ele entrasse aqui na salinha, eu... Quase! Tô vendo aí essa cagada. Vou pra Adriel aqui. Tô instalar Adriel. Pera aí, ele tá furando o copo já. Se ele limpa o storage, vai tomar só um. Spota ele de novo. Vou spotar com a câmera, você é besta. Eu fui spotar ele, indo lá ver ele, não? Quase me lasquei. Você é besta. Opa, andou. Ah, pera aí. Tá afavorado, dá pra você matar rápido 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 rápido. Aproveita, aproveita. Vai, boa. Vai lá no rádio, vai lá no rádio. Vai no page dele, pode ir. Responda o page, vai, 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 vai. Isso, não solta por nada, esse fio. Se bugar, hein? Nossa. Beleza. O que a gente faz? Ah, ninguém vai andar mais não, né? Ninguém fica andando. Vai não, vai não. Tem um dinheirinho aqui, vou pegar aqui na sala do gerente. Eu vou ir pros fundos também. Ficar junto, hein? Deixa eu ver. Ninguém tá vendo esse laser verde passando na cara. Já ninguém vem aqui. Tá ok? Mais um dia normal? Com certeza. Lasers verdes passando na cara é comum. Todo dia você vê isso. Não tem nada de suspeito. Opa, tem uma pessoa ali na rua. Nada de suspeito, nada de suspeito. Cara, o cara tá do outro lado, a gente vê. Que merda. Não, eu tô batendo laser na cara dele, ó. Nada de suspeito, tranquilo. Ok, né? Ó. Nossa, que terninha. Vai, velho. Aqui não tem ninguém, né? Não tem não, né? Nossa. Cara, eu acho que assim que a gente saltar esse banco, eu vou doar a minha parte toda pra você, velho. Como assim? É, você tá precisando de roupas novas. Tá um bagaço isso aí que você tá usando. Porra. Obrigado. Parece que você tá no trio do carnaval. Não, olha, olha, olha as minhas vestimentas, cara. Ah, isso aí não é, tem negócio de terno, não é confortável não. O negócio é isso aqui, é despojado. Bem bandidão. Despojadão. Tá aqui, você sacou o corpo lá, querido? Não. Ah, tá. Não, tudo bem. Deixa ele se decompor naturalmente, faz bem. A natureza absorve. Eu tenho certeza. Ah, você tem a... Lockpick, né? Tem. Aqui no Brasil, chamado de chave Misha. Misha mesmo, né? Misha? Mista? Mista, não sei. Não, é Misha mesmo. Eu falava Misha, mas aí eu vi os caras falando Misha. Ah, fala a faca Guinsoo, porra. Com essa faca Guinsoo? Guinsoo? Aê, ó. Ó. Nossa, as barronas de ouro. Por que eu não quer abrir? Ah, não quer abrir. Não quer abrir, cara. Ah, você tá zoando, você tá zoando que eu não quer abrir. Não tem que pôr esse aqui, ó. Ai, ai. E esse laser aí é aquele que cega? Ah, era pra cegar, né? Você tá tentando passar no meu olho, é isso? Porque não tá passando nem peso. É ignorante, cara. Você percebe também que o Eriton mora numa região, assim, de Mata Atlântica, né? Que as Maritaca tá... As Araras? É, é Arara. Não é Maritaca, é Arara, cara. É Arara? É Arara. Você vê que ele mora lá na Amazon. Ah, pô, pô, pô. Ué. 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 Melhor que tem, ué. Ok, vamos dropar aqui. Ah, não, sei que tem, né? Não é o doidão aqui, eu não tenho mais. Uma pra você e uma pra mim. Eu vou pegar e tudo. Começa os trabalhos. Você vai do M até o X. Você vai até X, sim. Vai, depende. Se a gente tiver ninguém com Z nesse banco, tem que ter pelo menos uma galetinha, né, cara? Pelo menos um buraquinho. É. Não precisa ser filerônico, essa aqui. Mas, eita, nome com X? Que nome que tem X? Xuxa. Porra, isso é pseudônimo. Xaxa. Xanaína. Xanaína. Não, não é pseudônimo, não, pô. Você é doido? Ela patenteou o nome dela. Que merda. O que eu não sei. É sério isso? Se tu for usar qualquer coisa com o nome de Xuxa, nossa, vai dar uma fortuna. Galerinha deve estar estranhando. Por que eu estou dando dois cliques? É porque, se vocês olharem lá embaixo, esse trem come pra caralho. Não, segura o dedo dele, tem munição, relaxa. Segura o dedo nenhum aí, eu vou ver como é que é. Se você não dá dois cliques. Não, na verdade, só de dar o clique dá pra ver o consumo, cara. Isso é tão absurdo que é. Olha só, olha só. Vou dar um clique pra vocês verem, ó. Tá em 200. Um clique, ó. Ó. 188. Um clique só, e rápido. Vocês viram, né? Então, se eu segurar isso aqui por um segundo, foi a munição toda. Sim, isso aqui gasta como se fosse munição. Muito. É. Sem nexo, mas tudo bem. Eu consigo dar tiro com isso aqui. Dá pra gente matar pessoas com isso aqui. É, você vai passando a ver as pessoas. Até na vida real eu mataria, porra. Olha o tamanho dessa porra. Me mataria de susto, cara. Não precisava nem passar isso também. É, só do trem. Se xiar assim, ó. Me mataria de gulia também, gastura. Ó, acabei ele já. Vou catar tudo aqui. Porra. Foi bastante que passou a ponte de dinheiro. Acabou de novo. O que a gente aprendeu no último vídeo? Agilidade. Agilidade. Vou trocar isso aqui. O engraçado é que tá escrito durável, né? No disco. Eu disse que você dá um clique aqui. Já foi... O disco tá escrito durável. Só se for em papel, né? Cara... Acho que se eu for em papel, durava mais. Nossa... Já perdi as contas. Quanto que eu gastei nisso aqui? Olha a barra de ouro. Aqui tem... Aqui nos meus também tem. Você tá pegando os do meu. Mas eu já tô catando isso agora. Ah, foi tudo? Acho que foi abrir todos, né? Abrir todos. Dá umas puladas aqui pra eu pegar o que tiver lá em cima. Já pegou tudo? Tudo. Tá. Agora é a parte que tem que ser mais rápida ainda. Agora é render o pessoal. Matar todos os funcionários do caixa. Matar é mais eficaz do que tem que render eles. Porque qualquer coisa que eles... Movimento que eles fazem, eles já disparam a arma do pane. É. Matar pra só dos que elas já renderam o resto do povo. Você quer que eu mato? Você vai chegar aqui, coloca o seu jam aqui na sua sala e eu vou render o povo. Você já corre lá pros caixas de mata geral. Tá, peraí. Deixa eu pôr. Na hora que o jam estiver pronto, você já pode ir. Você consegue ver, né? Eu tô vendo aqui, vai. Ah, vai. Vamos lá, hein. Agora é agilidade. Ah, vai. Mete bronca aí. Foi, 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 foi. Ih, o cara levou a mão, velho. O cara levou a mão pra pegar. Vou apertar o botão. No. E permanece. Ninguém vai morrer, ninguém vai falar. Lembra? E todo mundo morre. Isso é verdade. Não se move. O cara ali teve que morrer. Oh, que pena. Deixa eu chamar os que estão mais longe aí. Tá, aqui não tem mais ninguém não. Beleza. Todo mundo pianinho aí, hein. Quietinho todo mundo aí. Deixa eu ver. Cadê? Vão tentar amarrar o máximo que a gente puder. Não se move. Não fala inglês. A gema é essa. Esse aqui já era. Cadê, cadê? Tem mais gente. Aí tem uma manhã aqui. Paz do balcão aí. Olha a gema daí. Foi? Foi todo mundo? Foi. Quem passou na rua, vou morrer. Tem um cara vindo ali, ó. Você matou ele não, né? Eu já matei. Não, eu matei um já sentado no banco. Nossa. Ah, tá aí na frente o negócio? É, a fuga tá na frente. Se eu tivesse nos fundos, seria tranquilo. Porra, eu vou jogando as bolsas aqui e você vai pegando. Tá. Nem um pouco suspeito, mas tudo bem. 71 mil de ouro. É. Dinheiro voa longe quando eu toco a bolsa. Não, vai jogar de ouro pra você ver. É. De ouro vai um metro. Pode jogar lá, pode jogar lá. Você está muito apressado, cara. Tempo é o quê? É, dinheiro. Nosso caso aqui é ouro. Nosso tempo vale ouro. Vamos lá. Vamos lá. Está correndo tudo certo. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. No chão, no chão. É, cara. Moveu, morreu. Liga assim. Se matou? Não. Se mover um dedo, morre. Ah, sim. Que isso. É o cara assustando. Cara, a última bolsa. E é isso aí. Você é a última, né? Exatamente. Tá com o terror no povo. Ah, é. Beleza. Bora vazar? Bora. Bora vazar. Bora. 100%. 10% ainda. 10% ainda. De XP. Caramba. Bacana isso. Deixa eu dar um espaço só pra ir mais rápido aqui. E 156 mil. Boa. Vou dizer que é meio bosta. Eu já ganhei mais do que isso em assaltos. Mas tudo bem. Tá bom. É, então, é. Eu acho que pra você não é tão bosta não, né, cara? Comprar umas roupinhas melhores. Vamos ver, né, vixi. Bora. Comprar essa roupa de grifo agora. Essa roupa aí, essa roupa de carnaval aí. Ah, uma merda. Vamos ver o que eu ganhei, hein? Nossa. Que bosta. Ah, eu ganhei uma coisa maravilhosa. Ganhamos a mesma coisa que da última vez. Ah, que bosta. Acho que é o azar do vídeo. Sempre quando grava vídeo, ganha também bosta. Né? Mas é isso aí, então, galera. Mais um crime bem sucedido. Só lembrando, não façam isso em casa, tá bom? Nem na rua, nem em lugar nenhum. É, é porque senão pode falar que a gente tá influenciando o crime. Longe de mim. É, eu, eu, eu não quero... Foda-se! Bom, então é isso aí, galera. Você gostou? Deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber as notificações. E, bom, compartilhe aí. Com os seus amigos. Pra mais pessoas poderem verem. E... É, é isso. É isso. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Falou.